E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em eu quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu. Um CM de Uganda, será mesmo que ele é de Uganda? Vamos jogar assim. Ele tá querendo que eu jogue francesa? Eu não vou jogar não. Não tô afim de jogar francesa. Você tem problemas com o peão-dama? Cidadão. Joguei essa posição recentemente contra o Kint. Bem, C5 aqui é interessante. E A3, eu vou tentar asfixiar meu oponente aqui, deixar ele sem ar, né? Ele tem um contra-ataque que é o E5, né? Inclusive, uma ideia interessante é torre E8, cavalo F8 e cavalo D7 e E5, né? Mas é... Vamos ver o que o cara apronta aqui. Se ele jogar E5 agora, eu tenho opções interessantes aqui. Como tomar de cavalo, né? Ou simplesmente ignorar, também é uma possibilidade. Mas é assim que eu posso tomar, e se cavalo G4, eu jogo, por exemplo, o Bispo F4, né? É, o cara vai fazer aquela ideia que eu mencionei. Agora eu vou jogar assim, pra criar alguns temas. O cara nem quis saber. Bem, agora cavalo E5, né? Why not? Ele vai jogar esse cavalo aqui. Vou tomar. E vou jogar F4. Ele vai jogar F6, e eu vou tomar em D7. E a minha ideia é um Bispo bom contra um Bispo mau. Mas será que isso é suficiente? Ele tá pensando em Dama H4, mas aí G3, né? E Dama H3 é bobagem. Tem até Bispo F1 se quiser. Ganha a Dama, né? Quase ganha a Dama. Tá. Cavalo G6 é uma ideia. Pra depois tomar de Bispo e jogar Rock. Eu acho que é isso que eu vou jogar. Ataquei a Torre, vale lembrar. E agora Rock. Se ele jogar E5, eu tomo, tomo. E posso tomar em F8. Ou até simplesmente lances como Dama D2 aqui me parecem bem justos. Porque esse Bispo do cara tá meio problemático, né? Dama D2. Torre 1 no próximo. E agora é o seguinte. Bispo aqui é interessante. Mas ele joga o cavalo B8, né? Se eu jogar cavalo A4, com a ideia de ter sempre os duplos ali. Vou tirar esse Bispo correndo, né? Senão eu vou ficar sem Bispo, né? Ele tem essa ideia, né? Eu tenho essa ideia também de expandir na Lada Dama. E olha como que esse Bispo, ele controla os dois lados do tabuleiro, né? Acho que eu vou fazer B5 agora. Vou, né? Porque tá caindo aqui, né? Se ele tomar errado. Tá. Acho que eu vou tomar mesmo. E jogar a Torre aqui. Posição minha tá fantástica, né? Tô entrando com a Torre na Sétima. Ele tá perdido aqui, né? Tô entrando com a Torre na Sétima, na Voadora. Torre B7, acho que é a única. Mas aí eu tenho... Nossa! Pera aí. Olha, dá pra jogar. Torre A7, cavalo B6, peão toma, torre B6. Dama A5. Torre B8. Tá, eu vou voltar meu cavalo. Eu não tô afim de sacrificar peões, não. Tinha a Torre A6, talvez. Eu não tô muito afim de trocar peça com ele, entendeu? Beleza, eu vou jogar esse. Ele vai dobrar. E eu tenho um Torre A2, se quiser, né? Pronto. E depois Torre A1. Eu não consegui entrar na Sétima, ele fez uma defesa bem interessante. Mas a posição dele ainda tá bem ruim, né? Nossa, quase que o Mal soltou aqui errado. Ia ser triste. Agora eu tô entrando na Sétima aí, a hora que eu quiser, né? Acho que ele não ameaçou nada. Eu vou expulsar essa Torre dele antes. Vou, né? Agora eu vou entrar em B6, vou retornar. Ele deve sacrificar, não. Não sacrificou, não. Agora eu volto. Eu tô com calma nessa partida, não tem porquê. Desespero, né? Agora. Isso é o famoso desespero. Agora eu vou pra ala do Rei, né? Agora a gente vai mudar o foco. Bem, eu vou fuzilar esse cavalo dele. Posso tomar em B5, né? É, eu tenho que ter cuidado com essa ideia, né? Que é o que ele tá querendo. Então, o que que eu faço? H3 aqui, será? Vou jogar H3 e Rei. H2. E Dama é F2. Chegou tudo justo. Tá, agora eu tenho Torre A8. Tem Cavalo por D5. Vou jogar Torre A8, né? O Cavalo... Não, o Cavalo é D5. Vai, vamos tomar esse pião aqui. E agora volta pra cá. Agora eu tenho esses piões aqui avançando. Vamos entrar aqui. Temos lembrar ao meu oponente que ele também tem Rei, né? Pronto. Ele vai avançar o pião. Cacilda, quase que eu levei mate. Ia ser um pouco triste levar mate aqui. E não ameaçou nada, né? Vou fazer Dama. Jumento... O que eu sou? Ah! Caramba, você é fuceiro, hein? Você joga sólido igual uma rocha grobeira. E depois se solta, né? Talvez... Talvez o meu erro... Foi ter dado o bicho Casa Branca. Não sei. Mas assim, o cara tava perdido a partida inteira. E depois esperneou, né? Perigosinho ele. Quem é o cidadão capivarinha aí? Thomas Jaskouca. Truqueiro, hein? Estratégicamente não entendeu nada. Mas taticamente ele esperneou bem. Talvez em algum momento eu até tenha perdido o controle. Não sei. Essa invasão de Dama aqui é por um triz, é, que não dá. Pô, e esse duplex aqui chegou na hora certa, né? Aqui ele tinha Dama E7, né? Ameaçou ganhar minha Dama, né? Mas aí eu tiro o Rei, né? E não passa nada. E aí pessoal, falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o Chessbase, que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. Então, e agora vocês estão vendo o código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir no Chessbase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o Chessbase 16, né? Aqui atrás você tem a caixinha do Chessbase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do Chessbase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Comodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto Chessbase. Beleza? No mais, é isso aí.